Como sumir com as olheiras Aplique corretivo na área escura onde a olheira está acentuada. Fixe com pequenos toques. Recomendamos um corretivo levemente alaranjado se suas olheiras são marrons ou levemente rosa se suas olheiras são arrocheadas. Aplique um pouco de corretivo e misture com uma gota de base. Aplique com pequenos toques para juntar o corretivo com a base. Assim, não se diferencia onde termina um e comece o outro. Ilumine o olhar com uma sombra clara no centro da pálpebra móvel, debaixo do osso da sobrancelha e embaixo dos olhos. Observe a diferença entre um olho maquiado e o outro sem maquiagem. Elimine suas olheiras seguindo esses passos simples.